Sejam bem-vindos a Caberno do Morcego, meu nome é Fábio e sim, hoje falaremos sobre Batman e Robin tendo em vista que este filme completou 25 anos, ele teve seu lançamento em 1997, em junho daquele ano e o filme é um tanto quanto polêmico dentro do universo do morcego, tido por alguns como o pior filme de super-heróis de todos os tempos da face da terra o que eu acho que é um exagero, até porque tem coisas boas no filme, mas ao mesmo tempo não é um filme bom isso eu destaco para você, já falei em crítica inclusive aqui no canal, não é um filme bom, tem vários problemas de roteiro é realmente sofrível vários momentos ali desta película de Joe Schumacher, tem todo um movimento revisionista hoje em dia querendo eleger-se como um grande filme do Batman, um bom filme, etc, mas eu não consigo entrar nesse movimento, meus amigos me desculpe, mas eu tentei já gostar muito de Batman e Robin, levar na galhofa, etc, tem momentos que você consegue até encarar dessa maneira, mas não dá mas uma das coisas que mais são polêmicas envolvendo os filmes da era Joe Schumacher, da duologia desse diretor, que é o Batman Eternamente o Batman e Robin, são os mamilos, os famigerados mamilos, que acabam hipnotizando você, você não consegue deixar de olhar para eles e o interessante é que acabou saindo uma matéria na Mel Magazine, falando sobre a pessoa então, que trabalhou com os mamilos que acabou colocando os mamilos nos uniformes dos personagens, e como isso acabou sendo uma bola de neve que a galera levou para o outro lado e como o próprio Joe Schumacher tem culpa no cartório dessa parada toda e além disso tudo, o porquê o uniforme da Batgirl não teve mamilos por que os caras tiveram mamilos e a mulherada não? esse é um filme machista, por exemplo? será? o Brian Van Hooker, então, para a revista Mel, entrevistou o José Fernandes que foi o escultor que fez as armaduras do Batman em Batman Eternamente e Batman e Robin inclusive ele trabalha com filmes dos super-heróis desde o momento que o Tim Burton fazia filmes do Oio Morcego especificamente a partir do filme Batman, O Retorno o José Fernandes havia sido contratado como estagiário que limpava o macacão do Danny DeVito mas em determinado momento, eles precisavam que alguém fizesse o traje da mulher gato da Michelle Pfeiffer e ninguém estava disponível ele acabou então tendo trabalho de fazer esse traje um traje que ficou muito marcado, esse uniforme da mulher gato da Michelle Pfeiffer é conhecidíssimo e o José Fernandes, então, acabou esculpindo todo este uniforme através das ideias do Tim Burton e para o Batman Eternamente, então, o escultor acabou voltando para fazer um novo uniforme fazer uma remodelagem do uniforme, fazer uma evolução em relação ao que a gente viu do Batman do Michael Keaton lá, que apareceu em O Retorno e quando ele esculpiu, então, o uniforme do Batman do Val Kilmer o ator que assumiu o protagonismo no terceiro filme do O Amor Sego dos Anos 90 ele adicionou os mamilos que para o José Fernandes não se tratava de um fetiche ou coisa nesse sentido era mais algo voltado ali em referência a armaduras dos romanos, dos centuriões e como nos quadrinhos os personagens pareciam sempre estar nus como se estivesse com tinta spray em seus corpos era uma questão envolvendo a anatomia por isso, então, ele acabou adicionando os pequenos mamilos aí no uniforme do Batman tanto do Val Kilmer quanto o uniforme do Robin do Chris O'Donnell o próprio escultor destaca que ele não achava que ia se transformar em algo gigantesco isso para ele era um mero detalhe dentro ali, então, da armadura mas aí que vem um detalhe importante porque, segundo o escultor, era para ser um detalhe pequeno no uniforme obviamente que você olha para o uniforme e você fala tem mamilos ali, não tem como você achar que é um mero detalhe mas, de qualquer maneira, é uma coisa mais discreta porque quando a gente vai para Batman e Robin as coisas acabam mudando o uniforme do Batman e do Robin nesse sentido primeiro que eles tentaram fazer uma mudança do uniforme do Batman do Val Kilmer para o Batman do George Clooney eles tentaram fazer algo bem diferente, mas que não funcionou então, eles voltaram para o básico pegaram o protótipo do uniforme do Val Kilmer e fizeram algumas mudanças colocando, então, o traje do Batman do George Clooney o ator, então, que assumiu o quarto filme do Batman numa cor um pouco mais azulada o azul sempre foi uma cor constante no uniforme do Batman durante os seus 83 anos e a intenção era colocar isso colocar ali um traje azul preto dando essa aparência também e, além disso, você teve ali a mudança nos mamilos que eles não eram só simples bolinhas ali que apareciam mas você tinha todo um contorno que acabava dando um aspecto que realmente parecia um mamilo de um ser humano, de um homem e, segundo o José Fernandes, essa questão da mudança dos mamilos é culpa do George Schumacher o George Schumacher, no primeiro momento, diretor dos dois filmes tinha jogado a culpa para o escultor foi ele que colocou essa parada mas, no quarto filme, ou no segundo filme dele ele realmente quis dar uma aparência muito mais pretuberante nesse detalhe segundo, então, o que diz o escultor dentro da entrevista bem, no primeiro, eles eram apenas uma pequena bolha de barro foi sutil, foi um pontinho mas, para Batman e Robin, Joe Schumacher adorou os mamilos então, ele disse vamos mostrá-los o diretor queria que eles fossem afiados tipo, como pontas e também foram circulados tanto externamente quanto internamente tudo foi transformado em uma característica do traje do morcego eu não queria fazer isso mas ele é um chefe então, nós nos afiamos, circulamos e tudo ficou meio ridículo quando você compara os dois uniformes do Valkyrie e do George Clooney você acaba vendo que realmente é uma diferença ali, né? pelo traje ser um pouco mais azulado uma iluminação diferente acaba dando destaque maior nesse sentido nessas duas partes e, ao mesmo tempo, os mamilos do traje do Batman George Clooney realmente parecem muito mais mamilos mesmo do que simplesmente bolinhas colocadas no uniforme além disso, o uniforme do Robin, do Chris O'Donnell do Batman e Robin também teve uma mudança na questão dos mamilos e foi dito também para o escultor que a aparência do uniforme teria uma pegada muito parecida com o Asa Notura dos quadrinhos o Dick Grayson, nessa época dos quadrinhos, anos 90 já era, então, este personagem esse novo herói, o Asa Noturna então, eles pegaram muito mais dessa aparência desse novo uniforme desse personagem para trazer para este filme e aí que vem a pergunta do começo do vídeo, né? por que que o Batman e o Robin tiveram então, os seus mamilos bem destacados durante o filme com seus uniformes e o uniforme da Batgirl não teve? houve algum problema nesse sentido? e aí que, então, o escultor fala que, na verdade a primeira escultura da Batgirl tinha os mamilos com a Alicia Silverstone eles queriam mamilos dela também eles disseram se os caras têm mamilos as meninas também devem ter mamilos depois que eu esculpi todo mundo percebeu que não era, talvez, uma das melhores ideias foi um pouco obsceno então, tiramos mamilos ou seja, quase nós vimos, então, em Batman e Robin a Alicia Silverstone, a Batgirl ter o uniforme com mamilos, né? aí você entra em toda a polêmica que envolve, realmente, a questão dos mamilos de homem para mulher e assim por diante, né? existe toda uma polêmica literalmente, nesse sentido, né? do por que o mamilo do homem é aceito e o da mulher, não de qualquer maneira o José Fernandes continua sendo um profissional que trabalhou com uniformes e personagens nas esculturas, né? tanto é que ele fez, por exemplo o uniforme do Batman do Ben Affleck para o filme lá do Zack Snyder ele continuou bem ativo dentro dessa indústria mas, em relação ao Batman e Robin toda a polêmica dos mamilos ele meio que, em determinado momento chegou a parar de tentar se justificar nesse sentido ele tentava explicar o conceito das armaduras romanas e etc mas, como toda essa polêmica ganhou a vida própria chegou um momento que ele simplesmente falava ah, quer saber? discutam aí não vou falar mais nada sobre esse negócio e sobre o filme especificamente o Batman e o Robin o escultor diz que ele não gosta do filme inclusive, ele nem chegou a assistir até o fim o filme pelo menos nas palavras dele dentro da entrevista ele nem sabe se chegou a terminar a assistir o filme ele achava bobo ele disse que aquilo não era bom as cenas que envolviam os closes nas bundas do Batman do Robin e assim por diante era uma coisa muito boba então, ele realmente não gosta desse filme olha lá o cara que trabalhou dentro do filme eu não gosto do filme veja, meus amigos veja só mamilos são polêmicos especialmente quando você fala de filmes do Batman para sempre dentro do universo do morcego na história do Batman você vai acabar referenciando os mamilos em certo momento o Joe Schumacher tentou julgar a culpa em outras pessoas sobre os mamilos mas ele tem culpa no cartório também toda a pretuberância desse detalhe no uniforme tem o dedinho do diretor mas é isso, meus amigos fica como curiosidade e ao mesmo tempo esse vídeo vai fazer parte da nossa playlist de Batistória onde eu conto várias curiosidades envolvendo o universo do morcego com certeza isso aqui faz parte da história do Batman ressalto novamente mas eu quero saber de você você acha bacana os mamilos no uniforme do Batman acha que é uma besteira o tamanho do mundo ou acha que faz sentido dentro aí da perspectiva do Joe Schumacher e da sua equipe traga os comentários aqui embaixo quero saber tudo de você vem comprover e deixa o morceguinho para se memorizar que você ficou até o final do vídeo muito obrigado curta, compartilhe se inscreva no canal se você é novo ou nova marque o sininho para se noticar nos vídeos esse foi ficando por aqui como sempre no final do vídeo mantém este canalzinho aqui de pé agradeço demais a colaboração de vocês bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino e assim por diante meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal os links estarão na descrição aproveita que você está aí meu amiguinho dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora é um vídeo que vale o seu clique agradeço a sua companhia até a próxima e fui E aí E aí E aí